Aplausos 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 C-am primit si eu scrisoare de la băiatul mai mare a plecat de lângă mine Sã-nsura ce este bine Fetiça, o fetiça mea Se amigna, astea-te-o em garão Cã-l me conhece, boa vida Fetiça, o fetiça mea Fetiça, o fetiça mea Cã nu văd pe nimenea Vai de inimioara mea Fetiça, o fetiça mea Fetiça, o fetiça mea Fata s-a plecat Fetiça, o fetiça mea Fetiça, o fetiça mea Fetiça, o fetiça mea Fetiça, o fetiça mea Obrigado